E o Zoológico de Rio Preto, com o apoio da Polícia Ambiental, realizou hoje a soltura de uma onça parda que se recuperava de lesões por conta de um atropelamento no fim do ano passado. Para tirar a onça parda do Zoológico de Rio Preto, só mesmo com o uso de sedativos. E até chegar a hora de colocar a jaula na viatura da Polícia Ambiental, foi um longo processo. Essa recuperação no início foi com uma restrição de espaço para esse paciente, para que ele não ganhasse velocidade, pudesse machucar e refraturar onde foram colocados os implantes. Depois uma adaptação física e alimentar, ou seja, um processo de nove meses. A onça passou por uma cirurgia no final do ano passado, depois de ter sido atropelada na região de Barretos. Agora, todos os cuidados foram tomados para que tudo corresse dentro do previsto. A princípio, esse tipo de lesão causa uma restrição de movimento no membro. E no caso dela, não. Nós fizemos algumas avaliações e ela tem integridade total na articulação, onde ocorreu as fraturas. Hora de pegar a estrada, o destino a tão sonhada liberdade. O trecho de terra mostra que estamos próximos. Ao todo, foram 270 dias em tratamento no zoológico, até que o animal fosse considerado apto a retornar ao seu habitat natural. Esta reserva ecológica que fica a 130 quilômetros de Rio Preto. Isso aqui é um ambiente, trata-se de uma área de unidade de conservação. Ela é instituída pelo poder estadual e vasta área de vegetação, aproximadamente 500 hectares. Aqui ela vai encontrar água, encontra alimento e todas as condições necessárias, básicas, para ela poder sobreviver em liberdade. Uma corda é presa à jaula para abrir a grade de longe, garantindo a segurança. A onça, um macho com aproximadamente 13 anos, se depara com a nova moradia e sai, rápido o suficiente, para deixar a equipe que cuidou dela até aqui, confiante de que a adaptação vai ser bastante tranquila. Pelo que a gente viu na saída dele de dentro da caixa, deu para ver que as nossas observações lá em Cativeiro estavam corretas. Ele já estava bem recuperado e tem plenas condições de voltar a caçar.